E agora é lei. Quem sofrer violência sexual, seja homem, mulher ou criança, terá direito a tratamento imediato e integral no Sistema Único de Saúde, o SUS. As regras passam a valer em três meses. A lei, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, torna obrigatórios o acolhimento e o tratamento imediato às vítimas de violência sexual na rede pública de saúde. Práticas que já eram recomendadas pelo Ministério da Saúde. A norma facilita a responsabilização dos hospitais que não cumprirem as regras. Só no Distrito Federal foram notificados quase 1.600 casos de violência sexual nos hospitais públicos em 2012. Com a nova lei, o apoio a essas vítimas deve ser feito de maneira humanizada, com um acolhimento adequado e tratamento médico e psicológico. A vítima de violência chega aos nossos hospitais com muita vergonha, culpa, com sentimentos ruins. Então, assim, para ela chegar ao hospital já é um grande passo. Então, quando a gente fala de atendimento humanizado, a gente está falando de um atendimento onde os profissionais compreendem a dinâmica da violência, compreendem que aquele momento é um momento difícil para a vítima da violência e que ela precisa receber os cuidados necessários para que ela venha superar. Então, quando a gente fala de atendimento humanizado, é um atendimento que não vai revitimizar aquela pessoa que já sofreu. Além de acolhimento e tratamento, os hospitais e postos de saúde devem oferecer medicações para evitar doenças sexualmente transmissíveis e a pílula do dia seguinte, que previne uma possível gravidez da vítima. Esses remédios devem ser tomados em até 72 horas após a ocorrência. É exatamente um projeto que, além de prestar o apoio humanitário essencial para a mulher, que foi vítima de uma tortura, para o homem, mas no caso da gravidez, que foi vítima de uma tortura, porque todo estupro é uma forma de tortura, ele permite que ela não passe por um segundo sofrimento, que é a prática do aborto legal. Dados do Ministério da Saúde indicam que os estupros notificados cresceram mais de 150% entre 2009 e 2012. Estima-se que uma mulher seja estuprada a cada 12 segundos no Brasil.